Simbora então, hein? Vamos lá, a cidade, a cidade! Eu vou expor ela. Então ninguém jogou a cidade ainda? Não. É isso, vai ser uma surpresa pra todos nós. Banana é a loirinha, o Sésbio é a ruiva, a Pony é essa aqui, sou eu. A Pony sou eu, tá ligado? Banana. Ah, então é aqui que a gente queima, eu acho. Com o botão direito do seu mouse, você vai colocar... Não gasta, não gasta, porque tem bateria, a bateria acaba. Mas você, tipo, é assim que você mata os demônios que, tipo, aparecerem pra te, sabe, pra te pegar. Aqui tem uma gasolina, gente. Aqui tem outro patograma. Bora! A gente tem que achar onde que queima o negócio. Eita. Tá vindo, tá vindo! O quê? O bichano. Ai, sobe, sobe, sobe. Sai, fica atrás, Sésbio. Não quero ficar atrás, não. Ai! Aqui, gente, é que sai! A cama! Achei uma chave, a chave da igreja. Achei a chave da igreja. É o seguinte, ó, a gente tem que achar as chaves, a gente tem que achar a gasolina e a gente tem que achar os kit médicos e tal e os negócios pra queimar ele. Eu acho que os negócios pra queimar ele vai tá dentro dos negocinhos da chave. É gasolina, é gasolina. A gente tem que achar a igreja. Não, não. A gente só tem a chave da igreja, por enquanto. Tem dinheiro aqui, pega dinheiro, suborna o demônio. Achei a igreja, achei a igreja, achei a igreja pra cá. Ah, aqui, 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 ó. Vamos pra cá, vamos pra cá. Onde? Faz muito barulho, gente. Aqui, ó, vai pra esquerda, pra esquerda, aqui em cima. Aqui, gente, aqui, ó. Eu tô aqui, ó. A outra esquerda, a outra esquerda. Oi, galera. É aqui, é aqui que queima. Ai, ficou tudo escuro. Ai! Ficou escuro. Ai! Foz, 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 foz. Tá, então a gente sabe que a gente tem que queimar as coisas aqui. Vamos pegar as gasolina, tudo que a gente achar? Eu nem vi o bicho. Vamos pegar as gasolina tudo e deixar aqui, viu? Dropa as gasolina aqui na igreja. O que dropa? Com G, com G. Eu caí dentro de uma casa aqui, gente. Uma chave. Boa. Do armazém zero. Vamos colocar tudo aqui na igreja, ó. Todas as gasolina, tudo. Tá, achei outro, achei outra, outra gasolina. Ele tá aqui na esquerda. Na dentro da casa ali que a gente tá. Ai, não tem pra onde ir. Eita, que tá brilhando. Achei uma chave. Cofre. Tá brilhando mesmo. Ai, é preto. Cofre do estábulo. Onde que é o estábulo? Acho que o estábulo é lá, lá no final da rua. O estábulo é lá, ó. Lá no final da rua. Ai, que isso? Ó, o fantasma ali, ó. Aqui é o estábulo. Eu tenho o cofre aqui. Eu tenho uma coisa do cofre aqui. Tá, deixei outra gasolina aqui. Achei fósforo. Achei outra chave, ó. Loja de roucas. Cadê o cofre do estábulo? Aqui, achei. Aqui é o cofre do banco. Gente, peguei um livro, eu acho. Vou levar lá pra igreja. Eu acho que a gente tem que ir mais esses livros, não é? Vamos testar. Pera, pera. Ainda não. Vamos achar mais livro. Eu acho que eu tenho mais uma chave. Livros de rituais devem ser amaldiçoados antes de serem colocados aqui. Ah, tá. Ah, então provavelmente é pra isso que devem ser aqueles pentagramas. Deve ser pra colocar, por exemplo, você pega o livro, você vai lá no pentagrama, e você coloca ele lá, e depois você leva aqui e coloca. E queima. Ó, eu achei um livro aqui, ó. O livro é esse aqui, Manana. Isso aqui é o livro. Ele fica dentro dos cofres que estão espalhados pelos lugares, assim. Eu tenho, ó, a chave da loja de roupas. Deixa eu achar a loja de roupa. Achei outro livro, achei outro livro. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho fósforo. Vamos queimar, então. Que susto. Meu Deus. Tá, vamos. Vamos queimar, vamos queimar. Será que a gente pode queimar todos de uma vez, amiga? Não sei. Deixa ele amaldiçoado aí, deixa ele amaldiçoado aí na igreja. Eu acho que vai ser do mesmo jeito, né, que vai ser do mesmo jeito, igual o da fazenda lá. Então, mas é bom a gente amaldiçoar alguns e daí queimar tudo seguido, não é? Ai, ali, me machucou, me machucou. A gente tem que achar a loja de roupa, que eu tenho outra chave. Escorre, escorre, escorre. Olha lá, Marabira, 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 Marabira. De canta da bacana. Olha lá, Marabira, Mariana. Acho que é aqui onde eu tô, ó. A chapéu. A primeira que a gente foi. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Achei. Ah, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui. Ó, eu tenho outro livro. Primeiro, acende? Aqui, ó, achei outro livro. Aproveita que eu tô com fósforo aqui. Ó, tô colocando o livro aqui. A sacrama não está coisada pra ser usada no ritual. Gente, tô com o livro amaldiçoado. Ah, ele tem que tá brilhando. Ó, temos três livros amaldiçoados, tá? É, vamos tentar amaldiçoar mais isso aqui. Vamos tentar achar um lugar pra amaldiçoar e a gente... Vamos queimar. Gente, pega os kits médicos que vocês acharem pelo caminho, pelo amor de Deus. Eu tô aqui esperando pra queimar, gente. A gente tem que... O kit médico é pra... Pra levantar o amiguinho. Vamos queimar? Sura. Pera, peraí, peraí. Tem que tá todo mundo junto. Espera. Vai, ó. Banana, quando ele chegar, a gente tem que ir tudo... É... Mirar nele com a lanterna UV, entendeu? Aham. Tá queimando? Tá queimando? Tá botando... Vem, acésbio. É isso, gente. Vai. Vai queimando. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se ajudar. Vou colocar outro, vou colocar outro e você... Coloquei. Me protege, me protege, me protege. Queima, queima. Tá ali. Ah, não. Ficou a casa. Gente, gente. Dá cover, dá cover. Para se brava, maninha. Ele só pode entrar pela esquerda ou pela direita aqui. Vou colocar outro e me protege. Na janela. Acho que na janela não. Acho que na janela não. Quantos livros foram? Três? Foi três. Coloquei o outro. Queima, queima. Tô botando, tô botando. Tô botando. Vai ticando, vai ticando. Ei, vocês vão gastar duas gasolina? Agora... Agora a gente corre pra tentar achar mais chave. Vamos achar outros livros. Vamos. Vai, corre. Não para, não para. A gente tem que achar outros livros. Gente. Bonita, sai daí. Bonita, tô aqui com você. Tô aqui com você, minha amiga. Ô, amiga, tem um fantasma. Ai. Eu morri. O fantasma me pegou. Ai, tem vermelho aí. Ai, meu Deus. Morri, morri. Ai, morreu. Ai, ai, ai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu tô sem... Eu tô sem bateria aqui. Ai, todo mundo caiu. Eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Ai. Me ajuda, me ajuda. Tô sem bateria. Eu tô sem bateria. Tô sem bateria. Que merda, comprei na praça. Sem bateria. Eu também. Peraí, vamos salvar os dois? Gente, o Nemesis tá aqui comigo. Calma aí. Meu Deus. Ele tá aqui. O preto e branco. Sérgio, você caiu. Tô aqui, ó. Aí. Eu tô encontrando... Ô, Bonita, Bonita. Bora ficar de Bonita. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sérgio, a gente tem que salvar eles. A gente tem que salvar eles. Vamos pra igreja. Pega, pega. 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 Pega, pega. Pega, pega, pega. Vem aqui, vem aqui, ó. A igreja é pro outro lado? É pro outro lado, porra. Você tá louca. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá correndo. Não, ele tá vindo aqui, ó. Aqui, ó. Vou te salvar aqui, ó. Salve, banana, salve, banana. É o banana que você vai salvar a sua porra. Banana, não sei onde você tá, não, mulher. Vai, a gente tem que achar mais chave. Alguém tem chave aí ou não? Rápido, os dementadores. Pelo amor de Deus. Alguém tem chave ou não? Achei uma chave. Cofre da mina. Cofre da mina. Onde que é a mina? Cofre da menina. Eu achei, eu achei, eu achei. Achei outra chave. Cofre do xerife. Aqui, ó. Achei a mina. A mina, a mina, a mina. Aonde? Pra cá, Amília. Onde você achou a chave? Onde você achou a chave? Você vai pra trás. Eu não lembro onde eu deixei a chave. Cadê você? Eu tenho um banana. Eu caí dentro da água. Tô aqui com você, Pony. Onde que é? Onde que é? Pra cá, pra cá. Mas ele tá aqui. Caguei. Aqui, 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 aqui. Meu Deus. Peguei o livro. Pega a bateria, Piqui. Pega a bateria. Eu tenho o cofre do xerife. Eu me assustei com o feno. Eu me assustei com o feno. Onde que ficou o negócio do xerife? Ticando, véi. Espera todo mundo. Eu tô no inferno, gente. Aonde? Eu não sei. Achei de aqui, ó. Ele me viu, eu acho. Sérgio, eu não tenho kit. Tem kit aqui? A malta tá em um livro. Aqui, 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 ó. Tá em um livro. É ótimo. Boa. Bora lá queimar já? Ai, Sérgio. Amiga, expecta o patrão, não. Me engarra de leve rosca, aí, Duda. Mentira. Gente, 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 gente. Você tá atrás, correndo um putaco atrás. Eu tô atrás da... Não traz pra cá! Não traz pra cá! Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Eu não tenho kit, eu não tenho kit. Sai, sai, sai da porta. Sai da porta. Aqui, 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 peguei, peguei, peguei. Minha pegou, minha pegou. Sai da banana, sai da banana, sai da banana. Vai ticando, vai ticando. Deixa a... Deixa a gasolina lá na... Na greja, banana. Eu quero peijar. Eu fui pro lado errado. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos, 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 vamos! Sai! Pegando. Vai, queimando. Corre, 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 corre. Quem que tá deitando... Oh, banana. Oxi. Do nada. Não tenho kit, não tem kit. Venha, 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 corre, corre, corre. Corre logo, corre logo. Acende, acende, acende! Meu Deus! Acende aqui! Cadê? Acende. Mais um. Onde é que vocês estão? A gente tá na... Foi. Toma a audição no livro. Aqui, 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 aqui. Vem, vem. Lá tem gasolina, lá tem gasolina? Tem, tem um monte de gasolina lá na igreja. Eu amaldiço no livro, toma a audição... Banana, banana, ele tá vindo. Vamos, por aqui, por aqui, Sérgio. Vamos, 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 vamos. O bicho vindo, maluco. Gente, a gente vai pra igreja, tá? Nos encontrem lá. Que, malu, gente! Vai, filha da puta, vai. Vai, 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 vai. Vai queimando, vai queimando que eu tô trazendo a outra. Vai queimando que eu tô trazendo a outra. Vai, vai. Ok, maluco, bota, maluco. Bota, bota. Dá cover, dá cover. Vai, 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 vai. Tô colocando, tô colocando, dá cover. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, mira nele, segura, calma. Por aqui, por aqui, por aqui. Calma. Entra aqui, seu verdinho. Faltam quatro livros. Ai, tem um deputador aqui, gente. O senhor tem um patrão no lixo. Ele tá rodeando aqui, ele tá rodeando aqui. Pera, pera, pera. Entrou, entrou, entrou. Deus! Corre, corre, corre! Alguém tem chave aí? Olha o outro livro! Tô com fósforo, tô com fósforo. Não, é muito isso aí, é muito isso aí. Vai, pode ficar comigo aqui. Eu vou lá, eu vou lá pra vocês. Eu tô sentindo eles vindo atrás de mim, então. Que cheirinho de churrasco. Ai, tá cheio de churrasco. Matar nove... A gente tá cheio de fantasma. A gente tem que achar logo os livros. Ai, eu tô cercada. Tem um fantasma atrás de mim. Que susto. Gente, peguei mais um livro. Eu tô com gasolina, amigo, eu tô com gasolina. Ai, ai! Aqui! Ai, meu Deus, que susto. Ele vai me pegar! Gente, cadê o fósforo? Tem aqui, tem aqui. Eu preciso de ajuda. Eu tô com um livro. Eu vou morrer. Não tem nenhum kit por aqui? Pior que não. Ai, ele me pegou! Não, não pegou não. Me escondi, me escondi. Gente, não tem kit. Ai, mano, eu sou a última. Ai, achei um kit. I believe in you, I believe in you. Olha o cara acampando aqui, velho. Ai, ele tá aqui, ele tá aqui. Banana, me ajuda. Eu vou sair da minha casa. Ele vai me levar. Ele vai começar a correr. Ele vai começar a correr. Guarda a bateria, guarda a bateria. Sobe, 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 sobe. Banana, quem é você? Subiu aqui comigo? Ele tá correndo, ele tá correndo. Ele tá correndo loucamente. Ele quase me sentou. Morreu. Gente, vem pra igreja. Cadê? Aqui, ele tá correndo. Tem uma ferradura aqui. Nossa, agora que eu fiz. Ele vai pegar. Vai pra igreja, gente. Pra igreja. Pegou a banana. Onde vocês estão? Ah, eu voltei. Ele tá vindo. Ele tá vindo, banana. Ele tá vindo. Não sai daí, não sai daí. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Não saiu não, não saiu não. Não saiu não. Não saiu não. Nossa, ele passou as pernas em cima de mim. Um rolazinho com as bestas. Você tá no armário? Tô bem dormado. Gente, como vocês acham, né? Tô bem hétero. Como vocês acham, Sabrina? A nossa nova forma de desfilar. Tá diferente, né? Uma coisa bem quadrúpede, né? A gente tá aqui no poço. Banana, tem um kit médico aqui em cima do poço. Ah, pegou. Gente, a gente vai ter que pular um plano, entendeu? Eu acho que a gente vai ter que... Oh, a gente tem que achar mais livro antes de começar a queimar, eu acho. Meu Deus. Eita, nós tudo nos caixão. Interrou pelo menos. Interrou pelo menos, verdade? Eu tô sem terno. Eu tô sem terno. O meu vestido levantado.